Uma Ford EcoSport Placas de Pato Branco foi encontrada na manhã desta quarta-feira totalmente destruída por incêndio em uma lavoura de soja atrás de uma creche em construção no bairro Nossa Senhora de Fátima em Santa Isabel do Oeste. O veículo era utilizado por Lineu Chicoc, 28 anos, que está desaparecido desde o domingo dia 26 em Santa Isabel do Oeste. Um corpo carbonizado também foi localizado no banco de trás. Somente exame de DNA poderá comprovar a identificação se era realmente o jovem procurado. Estamos aqui no local, foi intensificado as buscas devido ao desaparecimento desse rapaz, o Lineu Chicocchi, da madrugada de domingo para segunda. E ontem começamos a receber algumas informações e todas informações truncadas, inverídicas. Algumas somente que foi localizado algum documento dele em umas vias aqui da cidade. E hoje pela parte da manhã, a cerca de seis e meia, sete horas, recebemos uma alegação que teria um carro que teria sido incendiado no meio de uma lavoura. Mas o informante falou que seria possivelmente um carro branco. Mas mesmo assim a gente deslocou o local para verificar a procedência ou não da veracidade do fato. E chegando ao local, constatamos que na frente do carro tem a placa do veículo em si, sendo o modelo também, marca e modelo do desaparecido. Então foi acionado o pessoal da delegacia criminalística, ML, para tomada das providências. E o fato lamentável é que a esperança seria de encontrá-lo com vida, mas não se tem certeza. Só através de exames que vai se comprovar se é ele mesmo ou não. Mas há indícios de ter um corpo dentro do veículo carbonizado. O utilitário e o corpo foram encontrados por populares que acionaram a polícia militar. O local foi isolado e informado a polícia que investiga o caso. O Instituto Médico Legal e Polícia Científica de Francisco Beltrão foram acionados para recolher o corpo e realizar a perícia no local.